Inventar um Jogo Divertido e letal Consta de sete portas Por abrir o bem e o mal Por trás de cada porta Há um só destino Usa-se intuição e acaso Inspiração do divino Inspiração do divino Ao abrir a porta Ao escolher a sorte Sai o drama o tigre Sai amor ou morte Sai amor ou morte Mas no mundo moderno O destino é vago Sai da mar da selva Por explorar o tigre de Chicago Por trás de cada porta Vem na fraternidade A sedução ao mimo Veneno e crueldade Mas não abrir a porta Ao escolher a sorte Sai o drama o tigre Sai amor ou morte Sai amor ou morte Sai o drama o tigre Sai o drama o tigre imento A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL